E sejam bem-vindos a mais um vídeo e parece, me parece, que rolou aí uma lapada seca do nosso amigo Thiago Braga do Império Zadei, Brasão de Armas, no História Calva, o amigo do Ron Galissa, o cara que se diz um marxista ortodoxo, mas que não sabe premissas básicas sobre a filosofia do marxismo, né, ao contrário de poucos youtubers como o Gustavo Machado, apesar do Gustavo Machado também, meus amigos, ele não ser tudo aquilo que a gente pensou que ele fosse ser, né, o Matheus Tiburcio já fez alguns vídeos sobre o canal Orientação Marxista e mostrou, aí eu comecei a entender realmente, quando queriam tirar essa chave diagnóstica de interpretação do Marx, de onde isso havia surgido. O Gustavo Machado, ele parte de uma interpretação não tão ortodoxa assim do marxismo e não tão consensual na academia quanto ele faz parecer ser, tá? Depois deem uma olhada nos vídeos do Matheus Tiburcio, talvez coloque aqui o link na descrição, caso eu lembre, mas geralmente eu lembro, tá? Eu tô lembrando de colocar os links na descrição, falando sobre o Gustavo Machado da Orientação Marxista, e aí também tem o livro Main Currents of Marxism, também que é o principais correntes do marxismo, acho que já tem traduzido, que tem na biblioteca da Olá Bocós, e na Amazon também, se vocês quiserem, eu disponibilizo o link aqui na descrição do vídeo. Mas enfim, cara, você diretamente ouve marxistas falarem, né, que você precisa de uma base material para estabelecer os seus teoremas, para que eles não sejam mera metafísica, e metafísica eles usam um sistema, um termo pejorativo, que é basicamente aquele termo positivista, que significa que é mera especulação, tá? É claro que o marxista não gosta de positivista, mas eles acabam sendo, em certa medida, positivistas enrostidos, à medida em que eles tentam reduzir tudo a... como que eu posso dizer? Aos fenômenos naturais, por assim dizer, né, e não percebem a fundamental diferença e intencionalidade nas ciências sociais, atribuem isso a abstratas forças produtivas materiais. Mas enfim, essa questão do... do Gustavo Gaiofato, né, o História Calva, que tá calvando de tanto, andar com ronga ali, brincadeiras à parte, ele sempre vem com esse papinho, que é sempre um papinho furado para vender uma narrativa, que é uma narrativa que ele parte de um pressuposto polilogista, que é a única correta, ele parte desse papinho furado, de que não, você precisa ter uma base material, não sei o quê, e que você meramente usar uma lógica discursiva para explicar os fenômenos econômicos, partindo da intencionalidade dos agentes econômicos, isso aí não seria... não seria uma forma correta de proceder nas ciências sociais. E uma coisa que é interessante, é que ele vive falando desse papinho de... de base material, mas sempre vem de uma narrativa, geralmente com pouca... é... informação empírica, dados empíricos realmente confiáveis, né? Então é algo que é interessante, cara, que é um ponto que nós não concordamos tanto com os economistas ortodoxos, porque nós contemplamos que a complexidade dos fenômenos sociais, né, fazem com que uma mera empiria estatística com simplificações grosseiras de um modelo econômico à economia neoclássica, ele pode ser problemático e pode deixar de contemplar vários fatores que influenciam nos resultados econômicos, no fenômeno da economia, que não sejam propriamente extensivamente quantificáveis, né? E por conta disso, a escola austríaca, ela trabalha com o conceito de complexidade econômica, especialmente o HIEG, para mostrar que existem variáveis não quantificáveis que são importantes e relevantes, sim, para o resultado dos fenômenos da economia. E por outro lado, né, muitas vezes a empiria que a gente observa são meramente manifestações dessas variáveis não quantificáveis, são espécies de variáveis próxis, né, variáveis aproximadas e tal, que são mais efeitos do que causas. Por isso que é muito comum, inclusive estava vendo um artigo há uns anos atrás do Economia Mainstream querendo refutar, né, a teoria austríaca dos ciclos econômicos, em que ele basicamente estava dando explicações que eram basicamente efeitos previstos pela teoria austríaca dos ciclos econômicos, né? Então, tipo, corrida bancária e outras coisas para determinadas crises, tipo a crise de 29 e por aí, ué. E uma coisa que é interessante é que o Gustavo Gaiofato, ele foi fazer esses vários rektes que realmente parece que ele alugou um triplex na cabeça do Gustavo Gaiofato, mas é uma tática, né, como o Miorinho e o Tu deixou claro, dos esquerdistas, especialmente dos marxistas brasileiros, de tentar surfar a onda do hype de outras pessoas, que sejam, né, tem argumentos que faz, levem a crer que essas pessoas sejam de direita, pra aproveitar e criar um hype em cima do comunismo, né? Criar um hype, pegar hype pro comunismo com base no hype desses outros canais. E por conta disso, o Gustavo, ele pegou canais como o Impérios AD e outros canais, também considerados de direita ou falas, né, considerados por eles, né, não que eles sejam propriamente de direita, e falas também do Monarque e tudo mais, pra conseguir farmar um pouco de view. E esses professores, tipo o Gustavo Gaiofato e a Neves, são professores secundaristas, tá? Não são nem realmente o cara acadêmico grande que tá na universidade, tal como o próprio Leutério Prado e outros professores, né? E tem um, tinha um outro que eu esqueci o nome também, que ele era muito bom, cara, o Marbudão. Bom, me falhou a memória aqui agora. Mas, enfim, existem professores bons, até mesmo dentro do marxismo, tá? Mas o, até o Gustavo Machado já é muito melhor que esses caras, por exemplo. Apesar dele fazer uma leitura não muito ortodoxa do marxismo e da filosofia da história dele, que aparentemente pro Gustavo Machado não existe essa filosofia da história realmente, se você for olhar nos vídeos dele sobre o marxismo e o materialismo dialético. O Matheus Tiburço também já chegou a comentar sobre as exposições dele, né, do materialismo dialético também serem insuficientes, até mesmo dentro das definições da bibliografia, né, da ideologia alemã. E, esqueci o nome do outro... Ah, do Manuscritos Econômicos Filosóficos, que eu também tenho aqui. Mas, enfim, né, existem várias, assim como o Hegel, mas nem tanto quanto o Hegel, existem várias leituras que se pode fazer da obra de Marx, até por ser uma obra inacabada, especialmente a obra econômica. E o Gustavo Gaiafato é um cara que não leu a obra econômica de Marx. Isso fica claro, eu já percebi em algumas falas dele. Não apenas dele propriamente confessando isso explicitamente, né, mas de algumas falas dele que realmente não contemplavam o que era a teoria do valor-trabalho, etc. Ele realmente não tinha uma exposição, como eu posso dizer, satisfatória desses temas. Então, ele é muito bom para pessoas de intelecto médio, midwits, né, principalmente youtubers e pessoas que realmente não têm muito acesso a... Não muito acesso, mas não leem muito, né. Enfim, geralmente esses youtubers artistas, canais de opinião, que eles sejam esquerdistas e coisas do tipo, eles acabam caindo nisso porque eles realmente não têm muita leitura, não têm muito estudo, Então, é natural que eles caiam no papo desses caras que têm um mínimo de articulação. Isso é interessante porque é um fenômeno que se alastra, mas não pensem que é uma pessoa que, se ouvisse o outro lado da moeda, estaria inclinado a aceitar uma opinião divergente da que ele adotou para si mesmo, tá. Como tem aquele livro do Jonathan Haidt, né, A Mente Moralista, existem inclinações naturais que as pessoas têm que, obviamente, elas podem mudar de acordo com a vontade da pessoa e a disposição a assumir que está errado. E a gente simplesmente tende, no nosso processo, a inicialmente buscar nosso processo cognitivo, apenas buscar justificativas para aquilo que nós já acreditamos, caras. E por conta disso, nossa, eu coloquei o Kihô e tá no Cyberpunk descendo bala em todo mundo agora, agora que eu percebi isso daí, né, não devia ter deixado o Kihô aqui, né. Bom, enfim. A gente percebe que as pessoas simplesmente estão tentando, tentando, na maior parte das vezes, já confirmar um certo viés, né. O problema do viés de confirmação. Desse modo, nem sempre as pessoas vão estar no melhor dos juízos para fazer autocrítica, né. Não significa que elas sejam incapazes, geral, de fazer autocrítica, certo. Mas que, muitas vezes, isso se torna um processo um pouco complicado, né. E também tem aquela questão que eu falei, do... De um vídeo que eu tinha feito sobre o... Sobre... Era um economista ortodoxo, agora me falha a memória, eu só me engana, você me dá... A minha memória tá bem zoadinha, tá. Tô fazendo esse vídeo da cabeça, tá. Eu não escrevi um roteiro nem nada, né. Dá pra ver com o hipertexto desse vídeo. O Samidana, ele também é um cara que construiu a carreira com base em economia ortodoxa, fez doutorado, pós-doc também. Com base em estudos quantitativos econométricos. De modo que ele não poderia, melhor dizendo, seria um custo muito grande pra ele mudar de opinião no sentido de que ele construiu toda uma carreira com base nessas coisas. A mesma coisa com marxistas que descobrem e não tem a humildade de se libertar do ego e da obra acadêmica deles. De simplesmente mudar de opinião sobre aquele corpo de doutrina sobre o qual eles passaram a vida inteira deles, toda a carreira acadêmica deles, construindo, né, um prédio sobre essa pedra fundacional, né. Sobre essa base dessa pedra angular. Então por isso realmente se torna difícil pra essa galera trocar de opinião, principalmente na parte mais acadêmica da coisa, tá. Agora, em relação novamente ao Gustavo Gaiofato, o História Calva, né, e seus amigos secundaristas, ele é um cara que realmente ele não tem tanto uma base econométrica, cliométrica, pro que ele tá falando. E por outro lado, ao mesmo tempo que ele não tem base estatística, ele quer falar de você ter uma base concreta na realidade, restringindo a realidade, a realidade naturalista, material. Até mesmo ignorando que em ciências econômicas, né, os resultados materiais e os dados propriamente, que nunca são realmente dados, né, pelo menos não ex-ante, eles na realidade são reflexo de um conjunto de tomada de decisões sobre conhecimento imperfeito que evolui ao longo do tempo e um processo contínuo de coordenação entre expectativas de produção e consumo. Mas, de qualquer forma, essa questão do Império Zadê, né, com História Calva, História Cabeluda, é interessante porque o Tiago, ele cuspiu vários papers, né, sobre problemas humanitários e econômicos em Cuba, né, propriamente, e isso reflete também boa parte do que já havia sido dito pela bibliografia austríaca sobre o problema do cálculo econômico sobre o socialismo, que eu acredito que o Tiago não tenha falado muito desse aspecto econômico e falou um pouco mais dos efeitos, propriamente, das propostas econômicas dos socialistas, né, nesses regimes e mostrou que o próprio Fidel Castro assumiu o fracasso realmente do cálculo econômico. E coisas como o consumo de capital realmente me chamaram a atenção, porque num livro como Teoria do Socialismo e do Capitalismo, do Hans-Hermann Roupa, ele deixa claro também que existe um problema institucional muito forte, né, que, inclusive, os próprios economistas neoclássicos também abordam, que é, propriamente, a questão da estrutura de incentivos, né, quando você não tem o capital próprio, o capital, ele é, existem apenas zeladores, digamos assim, dos bens de capital em uma economia planificada, você tem um incentivo a consumir o máximo daquele capital no curto prazo, é o mesmo problema que ele aponta para a democracia no Democracy The God That Failed, né, você tem um incentivo para consumir o máximo de capital para benefício próprio, né, até porque o novo homem socialista não veio e nunca virá, né, a humanidade, você tem que partir do pressuposto que a humanidade, ela é limitada, tanto moralmente quanto intelectualmente, né, qualquer tentativa de criar um novo homem parte de um, de pressupostos metodologicamente realistas e por aí vai, é o problema da Gnose, né, você tem uma visão de que a humanidade, ela é, de certa forma, determinada pelo meio e que ela pode, através de uma revolução da ordem do ser vigente, né, no caso do socialismo no sentido econômico, você poderia transformar o homem em um novo homem, em um além-homem, em um ser humano mais evoluído, digamos assim, né, e aí você pode ter várias chaves de interpretação para essa Gnose, mas, de qualquer forma, essa ideia do socialismo, né, que ignora esses aspectos institucionais, das estruturas de incentivo, coisa do tipo, além do fato de que você não poder vender os bens de capital, não te dá o valor relativo desses bens de capital, né, por isso que o problema do cálculo econômico, de certa forma, ele demonstra a predominância, né, na realidade, da utilidade marginal sobre a questão do valor do trabalho, né, porque você não consegue determinar o valor marginal dos bens de capital em relação às diversas aplicações mais valorizadas pelas pessoas que vão consumir os produtos, né, então, de certa forma, você percebe que você não consegue se adequar à hierarquia de prioridades de produção real das pessoas, primeiro, porque essa hierarquia é realmente difícil você, devido à heterogeneidade da preferência, difícil você, é até impossível, né, o teorema da impossibilidade de erro, é impossível você agregar as preferências das pessoas na sociedade, e, por outro lado, devido a essa impossibilidade, para você estabelecer a hierarquia de prioridades de produção, você deve estabelecer quais são os fins mais valorizados e em que proporção quantitativa eles são mais valorizados em relação a todos os demais fins para os quais aqueles bens de produção vão ser alocados, né, o problema econômico, ele subsiste a partir do momento que a matéria não é replicável, né, pela lei da conservação das massas, Ah, mas isso só serve, só vale para sistemas fechados? Ah, mas se esse sistema aberto, outros átomos e outras substâncias, eles basicamente migram de fora do sistema, mas eles não são gerados ex nihilo, né, então, assim, a matéria, o nível de matéria, a quantidade de matéria no nosso universo observável, ele é constante, não se cria, ou pelo menos podemos dizer que não se cria matéria ex nihilo, né, a matéria não nos é multiplicável, não nos é replicável, certo? E por conta disso, você tem uma limitação básica que é a exclusão mútua de empregos diferentes, né, que são incompatíveis, em um determinado espaço, em um determinado período de tempo. Por conta disso, e por conta das múltiplas finalidades concorrentes para os recursos que as pessoas têm, é necessário se estabelecer critérios pelos quais nós vamos alocar esses recursos na sociedade. Em que proporção nós vamos alocar esses recursos? Isto é o cálculo econômico, certo? É o cálculo sobre a proporção e a taxa de combinação que você vai ter dos recursos para produzir um determinado output, né, uma determinada saída, uma determinada quantidade de bens e serviços que vão atender às necessidades humanas. Quando você elimina a causalidade e o nexo causal entre o emprego de um recurso e o atendimento de uma referida necessidade, você ignora a essência do problema econômico, certo? A partir do momento em que nós temos essa limitação da matéria e, por outro lado, nós temos a replicabilidade dos objetivos humanos, eu não vou nem falar em termos de desejos e necessidades, mas os objetivos, as metas humanas, você tem um problema básico, a escassez econômica se fundamenta universalmente nisso, que é propriamente a impossibilidade de se replicar matéria enquanto os desejos e necessidades, ou, melhor dizendo, os objetivos humanos são constantemente replicados, certo? Essa é a base da microeconomia, né? Negar isso, você basicamente teria que refutar basicamente as leis da química e também a própria capacidade do ser humano de sempre renovar e não apenas renovar, como replicar os seus desejos, né? Criar novas necessidades, novos desejos de acordo com mudanças em relação ao seu contexto, o resto, o nível de conhecimento e por aí vai, certo? Visão de mundo e várias outras coisas, né? Até porque, em última análise, toda ação visa estabelecer uma preferência entre expectativas de estado futuro, né? Até quando você pensa em que você quer mudar um estado presente em que existem algumas características da realidade que lhe são menos favoráveis, né? Do seu ponto de vista, da sua avaliação, você ainda tem que pressupor que esse estado vai se manter no futuro em caso você não haja, certo? Então, a ação humana, em última análise, ela não é uma ação que visa reduzir um desconforto, mas ela manifesta uma preferência entre hipotéticos estados futuros, tá? E é isso que eu discordo, por exemplo, de usar a ideia do Bentham lá, ressignificada, né? De você fugir da insatisfação e buscar satisfação. Não é exatamente isso que motiva a ação humana, mas é uma demonstração de preferências e aí existem vários aspectos subjetivos para isso, né? Entre hipotéticos estados futuros. E aí, a partir do momento em que você tem esses desejos que são replicáveis, né? Que você não pode negar a replicabilidade desses desejos, ou melhor dizendo, objetivos humanos e os seus recursos, eles são naturalmente limitados, você precisa estabelecer um grau de hierarquia de prioridades de produção para os recursos que vão atender a necessidade de todas as pessoas em uma determinada comunidade, certo? Esse é o problema econômico fundamental. Agora, quando você não tem os preços que basicamente são taxas marginais de substituição que resultam em um preço relativo, digamos assim, uma razão entre as quantidades que são trocáveis no mercado de um bem em relação ao outro, você não tem como determinar o grau de importância relativa desses recursos em relação às aplicações alternativas, tanto factuais, atuais, digamos assim, e potenciais, né? Que aí já são mais confecturais. Você não sabe exatamente qual vai ser o grau de viabilidade em relação ao que as pessoas querem e precisam. E por conta dessa incerteza causada, por conta das pessoas, às vezes, nem mesmo saberem o que elas querem, o que elas precisam e quais são as formas mais eficientes possíveis de atender esses objetivos humanos, torna-se necessário que se expresse, de alguma forma, essa importância atribuída pelas pessoas às coisas e aos recursos que serão empregados para construir essas coisas, certo? A economia de mercado, ela é, não estou dizendo capitalismo, que já é uma concepção que parte de pressupostos que eu rechaço, mas a economia de mercado, ela é um processo orgânico de coordenação em vários aspectos, entre preferências de consumo e prioridades de produção, certo? O mercado nada mais é do que um processo contínuo e ininterrupto de coordenação entre preferências de consumo e prioridades de produção, tá certo? Essa é a definição que eu dou de mercado. E esse processo, ele emerge, ele faz emergir algumas ordens espontâneas, tais como a moeda, as razões, né, que chamamos de taxas marginais de transformação ou preços relativos, porque também são obtidos pela razão entre os preços de dois produtos diferentes, mas que os marxistas e economistas clássicos chamam de valor objetivo de troca, até o Mises usa esse termo, mas esse termo é inadequado, e realmente depende muito da definição de valor, e as pessoas que chamam isso de valor, geralmente tem uma definição circular de valor, que já partem na própria definição daquilo que eles querem concluir, e não conseguem contemplar realmente como as preferências das pessoas e a produção são coordenadas. Basicamente, tanto na economia clássica quanto no próprio marxismo, já é meio que um dado a questão da demanda, né, a demanda, as variações da demanda, ou da oferta e da demanda, nas relações entre os preços são meras flutuações que vão, em última análise, orbitar em torno de um preço de equilíbrio, que seria basicamente algo que convergiria ao custo do trabalho, que também é explicado de forma circular também, se vocês olharem meu vídeo sobre a teoria do valor trabalho, eu mostro que a teoria do valor trabalho tem uma circularidade na explicação também dos salários e por aí vai. Mas enfim, o problema do cálculo econômico, em última análise, ele é um corolário realmente dessa questão do problema do valor trabalho, da controvérsia do valor econômico, e é um problema epistemológico a partir do momento em que é um problema sobre o correto procedimento científico, e aqui eu uso ciência como definida como um corpo organizado de conhecimento, já que episteme, do grego, significa conhecimento justificado, justificado racionalmente, através de um raciocínio, a concepção moderna de ciência, que parte de uma petição de princípio quase positivista do método de procedimento das ciências naturais, ela não é adequada quando você vai analisar as ciências sociais, e todas as ciências têm um objeto de estudo e devem a ele se voltar, Então, não estou dizendo que nós estamos, assim como alguns radicais como Hoppe, abdicando da empiria nas ciências sociais, mas nós entendemos que ao tratar de fenômenos complexos, a nossa maneira de proceder, até mesmo empiricamente, é naturalmente mais limitada, certo? Então, é isso que eu gostaria de estabelecer aqui. Então, em última análise, o problema do cálculo econômico é um problema epistemológico, e o problema do cálculo econômico, ele é manifestado propriamente nessa incapacidade de determinar, em relação à escassez relativa dos fatores de produção, especialmente dos fatores de produção, a hierarquia de prioridades de produção face às múltiplas necessidades das pessoas, e também impedem a emergência da criatividade, que vai levar a maneiras mais criativas e menos custosas de se produzir determinados bens e serviços. Além disso, existe um problema clássico de falta de diversidade alimentar no socialismo e problemas alimentares dos mais variados. E a partir do momento em que alguns socialistas não querem nem admitir que o Holodomor, por exemplo, foi uma... ou não querem admitir o Holodomor, ou quando surgem evidências falam que não foi uma fome intencional, se não foi uma fome intencional, então o problema do cálculo econômico, ele ganha mais força. O argumento do problema do cálculo econômico ganha mais força. Caso contrário, o Stalin se torna ainda mais um ditador sanguinário e moralmente rechaçável. Então, em ambos os casos, os caras perdem. É uma sinuca de bico, realmente. E no caso desse debate entre o Gaio Fato e o Thiago Braga, o Thiago Braga mostrou, com vários dados e estudos cliométricos, inclusive de pessoas que são favoráveis aos regimes socialistas, que basicamente esse papinho deles de base material não passa de papo furado, exatamente porque eles não têm nenhum dado, realmente eles não têm dados, é igual o economista ortodoxo. Falar é fácil, me mostra os dados. É apenas uma narrativa que lhe é imposta como verdade absoluta, porque o pensamento dos marxistas é religioso, ele é agnóstico, em essência ele é agnóstico, e não aceita evidência contrária. Ou faz um twister mental para refutar essa evidência contrária, usa polilogismo e por aí vai, difama as fontes e por aí vai. Então é natural que você pegue o Gustavo Gaio Fato xingando o Thiago Braga, enfim. E não tem realmente nenhuma base empírica, ao contrário do que eles querem fazer você se induzir do Acrê. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, eu falei bastante sobre isso, eu ainda tenho aquele projeto de vídeo sobre o problema do cálculo econômico, que basicamente eu vou falar isso que eu estou falando aqui, só que usando um pouco de conceitos de microeconomia, falando sobre o problema econômico, falando sobre as controvérsias, digamos assim, metodológicas, o que o Hayek discutiu com os neoclássicos e por aí vai. E eu estou avançando aqui o vídeo só para mostrar a última lutinha aqui, que foi massa, em cyberpolas. Também se vocês quiserem ver sobre essa controvérsia do Hayek com os neoclássicos, eu tenho duas leitoras comentadas aqui no canal, sobre dois artigos do Hayek, que um é a economia e conhecimento e outro é a pretensão do conhecimento, que é basicamente uma releitura do uso do conhecimento na sociedade, que o Hayek leu quando ele foi laureado com o Nobel. Enfim, guys, tem bastante coisa interessante aqui no canal, é natural que esses caras aí estejam crescendo, porque a esquerda é majoritária na academia, ela faz uma lavagem cerebral na galera, e essa reação dos esquerdistas da internet é nada mais do que uma reação, porque esses caras já são mainstream na academia, tá bom? Bom, guys, acho que é isso, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam aqui no canal, deixem aquele like e ativem o sininho das notificações, desculpa aí realmente a demora, eu acho que eu me empolguei e acabei falando demais. Fiquem todos com Deus, quem não acredita em Deus, fiquem com a força do Luke Skywalker, e voltaremos com vídeos, eu vou tentar não fazer vídeos tão longos quanto eu fazia antigamente, e mudar um pouquinho o formato, né? Eu vou usar um formato assim, pô, vocês gostaram aqui o vídeozinho com gameplay, igual antigamente, tá ligado? Só que agora eu coloco aqui do ladinho o espectralizer, ó, o espectralizer é diferente, vocês gostaram desse formato novo? Fala pra mim, porque senão vai ficar muito chato, né? Fica aquele negócio com o live wallpaper atrás e essa bolinha aqui, eu falando e tal, fica numa mesmice, pelo menos o gameplay eu consigo rodar um pouco, né? As coisas que aparecem aqui no fundo, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, fui!